Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Porque a gente entra aqui, você liga a televisão, vê a cara de alguém lá e já sabe que você está vendo o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem vai falar comigo aqui hoje. E hoje tem coisas extremamente importantes já no início do programa. Lembrando que vocês podem mandar as questões de vocês para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois vai chegar aqui a pergunta e nós vamos responder para vocês. Nós não. Quem vai responder é o advogado que está hoje presente aqui no programa. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Tudo bem? Graças a Deus. Olá aos nossos telespectadores. Muito feliz em estar aqui novamente. Que bom. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho aqui uma série de coisas no começo do programa e eu já vou perguntar para o senhor exatamente para que o senhor tenha o tempo suficiente para explicar para a gente. Pedindo que o senhor falasse sobre como está a questão da revisão da vida toda. Pois é, meu amigo. Esse tema tem ocupado bastante as manchetes de jornais, as redes sociais, tudo em função dos recentes movimentos do processo lá nos STF. Mas é importante que antes de dizer como está o processo, que nós contemos um pouquinho para os nossos telespectadores o que significa a revisão da vida toda. Bem, em 99, 1999, houve uma importante alteração na legislação previdenciária. E a partir daí, a partir de 1999, o cálculo das aposentadorias passou a ser feito com base numa média contributiva que leva em conta as contribuições do segurado a contar de julho de 1994. Então, vem a lei em 99 e diz assim, para aquele segurado que já está no sistema, a média será feita com as contribuições de 94 em diante. Para o segurado que ingressar agora, depois de 99, bom, aí a média será feita com base nas contribuições existentes a partir de 99. Com o passar do tempo, começou a se verificar o seguinte, que mesmo para aqueles segurados que estavam no sistema antes de 99, seria mais interessante fazer um cálculo com base nas contribuições existentes na vida toda contributiva. E por isso se denominou essa revisão como revisão da vida toda. Em poucas palavras, o que se busca nessa revisão é o seguinte, que aqueles segurados que se aposentaram e que tiveram suas aposentadorias calculadas com base na média das contribuições de 94 em diante apenas, que seja refeito o cálculo dessa média, mas agora com as contribuições da vida toda, mesmo aquelas anteriores a 94. Essa é a revisão da vida toda. Qual é o grande problema disso, pessoal? Que nem sempre trazer as contribuições anteriores a 94 vai beneficiar o cálculo da média. Por quê? Quando a pessoa começa a trabalhar, geralmente o valor das contribuições são menores. E ao passar do tempo, quando ela progride na carreira, quando ela progride na sua atividade, ela tem um aumento da sua remuneração. Então, se eu trouxer as contribuições mais antigas para o cálculo da média, talvez a média, ao invés de aumentar, diminua. Por isso que eu insisto em dizer, nem todos os segurados têm direito à revisão da vida toda. Para ter, na verdade até pode ter direito, mas às vezes não é benéfico o cálculo. Então, antes de fazer o cálculo, é imprescindível que o senhor e a senhora que me ouvem procurem um advogado, um profissional da sua confiança para fazer esse cálculo, para saber se é vantajoso ou não. E há uma outra questão, Machado, e eu lhe peço desculpas pelo tempo que eu estou levando para responder, mas é uma pergunta muito importante essa. Aqueles segurados que começaram a receber a aposentadoria há mais de 10 anos, recebeu o primeiro pagamento da sua aposentadoria há mais de 10 anos, também já não podem mais nem ingressar com a ação. Mesmo que o cálculo seja favorável, porque já se passaram 10 anos e depois de passados 10 anos do recebimento da primeira parcela, não há mais revisão possível. Então, este é o cenário que nós temos da revisão da vida toda. Com relação à situação do processo, a tese foi chancelada pelo STF. O STF disse, sim, é possível essa revisão. Porém, a decisão não foi nem publicada ainda. Nós não temos o que se chama publicação do acórdão, que é a decisão contendo o voto dos ministros, enfim. Essa decisão não foi nem publicada ainda. E agora o INSS entrou com um pedido solicitando que todos os processos que andam pelo Brasil afora continuem suspensos até que termine o julgamento lá no STF. Não se sabe ainda o que o STF vai responder a essa proposta, a essa indagação feita pelo INSS. A minha opinião pessoal é que todos os processos têm que voltar a andar o mais rápido possível. Porque apesar de nós não sabermos qual é o acórdão, não ter sido publicado o acórdão, nós já sabemos qual foi a decisão. Não tem mais razão os processos ficarem sobrestados. Mas terminando, chegando ao fim então dessa pergunta. Se o senhor ou a senhora tiver alguma dúvida, se cabe ou não cabe, no seu caso, a revisão da vida toda, procure um advogado da sua confiança e faça um cálculo, por favor. Isso é imprescindível. Eu tenho uma outra pergunta aqui, doutor Gustavo, nós estamos aproveitando esse tempo aqui. A gente recebeu muitos questionamentos sobre a vinculação do aumento do salário mínimo às aposentadorias. Bom, Machado, durante muitos anos nós tivemos um sério problema que é mais ou menos o seguinte. Eu tento aqui traduzir em palavras mais simples possíveis para que todos os nossos telespectadores consigam entender exatamente o que eu estou querendo falar. Durante muito tempo, portanto, nós tínhamos as aposentadorias superiores ao valor do salário mínimo sem uma vinculação dos reajustes deste benefício ao valor do salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo num determinado ano tem um aumento de 10%. Os aposentados que ganham valor superior ao salário mínimo não tinham necessariamente este mesmo aumento de 10%. De modo que aquele segurado do INSS que ganhava o salário mínimo, ele sempre seguia ganhando o salário mínimo. Então ele nunca ganhava menos. Porém, aquele segurado que se aposentava ganhando um valor superior ao salário mínimo, com o passar do tempo, acabava acontecendo o quê? Ele ia perdendo valores em relação ao salário mínimo, até chegar ao momento em que ele estava recebendo o salário mínimo. E aí a gente ouvia muito, poxa, me aposentei ganhando quatro salários mínimos e hoje ganho dois. Isso é possível? Isso não seria correto. Mas é possível porque a legislação permitia que fosse assim. Não havia uma vinculação dos aumentos do salário mínimo aos aumentos daqueles segurados do INSS que ganhavam valor superior ao salário mínimo. Bom, nós chegamos a um determinado momento, e eu não vou saber o ano certo, mas lá por 2015, 2016, houve uma modificação e nós passamos a ter uma vinculação. Os aumentos dados ao salário mínimo passaram a repercutir nos benefícios previdenciários, mesmo para aqueles que ganhavam valor superior. E aí estancou a perda, estancou a perda. E isso se mantém até hoje. Por que que esse tema voltou a ser debatido, discutido? Por que nas eleições começou a se falar em desvinculação dos aumentos do salário mínimo dos benefícios previdenciários? Mas nenhum dos candidatos, e há que se fazer justiça, confirmou que haveria isso. Houve uma manifestação da equipe de um dos candidatos dizendo que talvez houvesse, nesse ano, a desvinculação dos aumentos do salário mínimo aos benefícios previdenciários. E isso gerou uma repercussão muito grande, porque acendeu uma luz de alerta para os aposentados, porque o que que aconteceria? Eles voltariam a ter os mesmos problemas que tinham antigamente. E aí o senhor aposentado que ganha três ou quatro ou cinco salários mínimos, enfim, se isso acontecesse, daqui a alguns anos voltaria aquele perigo de receber um salário mínimo a título de aposentadoria. Mas essa desvinculação não passou, não tem nada de notícia de que isso venha a acontecer e, por enquanto, nós não temos esse problema. Por enquanto. Que bom. A pergunta agora é do senhor Eliseu. Ele entrou com uma ação pedindo aposentadoria em 2005 e começou a receber no dia 1º de agosto de 2012, estou recebendo certinho até hoje, mas a minha dúvida é sobre os meus atrasados. Não descobri até hoje se entraram esses atrasados. Como eu descubro isso, quer saber o senhor Eliseu? Bom, antes de responder ao senhor Eliseu, eu me lembrei agora de um amigo meu que esses dias me perguntou, eu estava te vendo lá na TV, lá no programa do Machado, por que que tu gesticula tanto com as mãos? Por que que tu, né? É porque eu tenho no meu sangue um pouco de sangue italiano, né? E eu não sei falar com as minhas mãos presas, então o pessoal em casa não se assuste. É por isso que eu já uso aqui um porta-folaudas aqui, porque já me permite usar as mãos. É a força do hábito, né? Mas, senhor Eliseu, sendo muito sincero como se deve ser, essa pergunta, senhor Eliseu, o senhor tem que dirigir ao seu advogado. Eu não tenho condições de lhe responder, porque eu não sei quais são as circunstâncias do seu processo. O senhor nos referiu que é um processo que começou em 2005 e o senhor começou a receber a sua aposentadoria só em 2012, sete anos depois. Se o senhor ganhou a ação judicial, o senhor começou a receber o seu benefício, o valor do que a gente costuma dizer, dos atrasados, eles serão pagos por precatório. E os precatórios, eles são pagos de um ano para o outro, mas primeiro tem que terminar o processo. Nós tivemos no ano passado um problema com o pagamento dos precatórios, nem todos os precatórios foram pagos. Não sei o que vai acontecer esse ano ainda, não se sabe, mas enfim. O senhor tem que procurar o seu advogado, ele é a pessoa mais indicada para lhe dar a informação. Porém, se o seu advogado não quiser lhe dar a informação, não há nenhum impedimento a que o senhor procure outro advogado para que esse advogado lhe receba no escritório, analise o seu processo e lhe dê as informações que o seu advogado não quer lhe passar. porque é dever meu e de todos os advogados bem orientar o seu cliente. Nós temos o dever de prestar as informações aos nossos clientes, está bem? Então procure o seu advogado e tenha uma conversa com ele. Doutor Gustavo, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, mas ele é bem pequenininho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou aqui com a presença sempre satisfatória do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Ele nos dá todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis. Como, por exemplo, ele vai esclarecer agora a dona Juliana. Minha mãe era separada de meu pai. Nunca formalizaram o divórcio. Ele tinha uma companheira de anos quando faleceu. Vamos entrar com o pedido de pensão para ela, que já recebia esse benefício desde a separação judicial, com pensão estipulada pelo juiz. Ela corre o risco de perder a pensão para a companheira? Bem, vamos lá. Na parte inicial da pergunta, tu referes que a tua mãe se separou do teu pai, mas não formalizou. E mais adiante, tu referes que há uma separação judicial. Ao que eu verifico, houve a separação judicial, mas talvez ela não tenha sido levada, por exemplo, não tenha sido feito o divórcio, não tenha sido levada a registro. Mas a verdade é, a tua mãe estava separada do teu pai na data do óbito dele. Se a tua mãe não recebesse nenhum tipo de ajuda financeira, nenhum tipo de pensão, ela não teria direito a receber a pensão previdenciária. Porém, se a tua mãe se separou do teu pai, há muito tempo, não importa, mas vinha recebendo pensão alimentícia, e aí tu referiste que foi fixado isso em sentença, ela tem direito a pensão por morte lá no INSS. Porém, como teu pai também tinha uma companheira, provavelmente o que vai haver é a separação. A tua mãe e a companheira vão dividir a pensão por morte. Provavelmente é isso que vai acontecer. Temos aqui a pergunta do Sérgio. Ele diz o seguinte, espera me aposentar daqui a cinco anos. Mas meus amigos estão dizendo que eu preciso aumentar a minha contribuição para conseguir uma aposentadoria maior. Ele quer saber se é verdade isso e o que ele precisa fazer para se aposentar melhor, doutor Luiz Gustavo. Sérgio, o senhor vai me desculpar a brincadeira, mas olha só, com amigos nós podemos falar de várias coisas, de futebol, de vinho, cerveja, contar piada, até aí beleza. Agora, quando nós tratamos de aposentadoria, esse não é um assunto que dá para a gente tratar em uma roda de amigos. E eu falo isso porque essas conversas de amigos, de vizinhos, atrapalham muito, muito mesmo o nosso trabalho. Porque não raras vezes chega no meu escritório e um cliente meu me diz, poxa, mas o meu processo está tramitando e o meu vizinho me disse tal coisa. O advogado, quando ele presta uma informação, ele tem responsabilidade na informação que ele presta. Eu, estando aqui, meu consumidor em pauta, aonde eu venho há tanto tempo, eu tenho responsabilidade sobre as coisas, sobre as informações que eu presto aos senhores. Eu não estou dizendo que os seus amigos não estão de boa fé ao lhe dar essa informação. Mas eu fiz toda essa enrolação aqui para dizer o seguinte, não é possível responder essa sua pergunta, ela não é possível de ser respondida nem pelos seus amigos e nem mesmo por mim. Por quê? Porque para dar uma resposta dessas para o senhor, eu preciso conhecer a sua vida contributiva. Eu tenho que saber quanto tempo de contribuição o senhor tem. Porque se o senhor já tem uma média contributiva baixa lá no salário mínimo, o senhor pode passar os cinco anos próximos pagando no teto e não vai adiantar nada. Ou pode ser que sim, se eu tiver tempo de contribuição suficiente para excluir uma parte das contribuições menores, porque a legislação agora permite isso. Enfim, essa resposta que o senhor procura, ela só pode lhe ser dada depois de uma profunda análise da sua situação concreta e de um cálculo. porque é matemático. Nós precisamos fazer um cálculo e a partir do cálculo atual, da média atual, projetarmos o futuro. Mas vale a pena, vale muito a pena o senhor procurar um profissional para fazer um cálculo para saber qual é a sua situação hoje e o que o senhor pode fazer nos próximos cinco anos. Faça isso e o senhor não vai se arrepender. Seja porque vai aumentar o valor da aposentadoria, seja porque pelo menos não vai botar dinheiro fora. Está vendo? O doutor Gustavo tem o dom de fazer com que a gente fique preso aqui nas respostas dele, porque realmente interessa a todo mundo. Quando a gente nasce e consegue o primeiro emprego, a gente já começa a se aposentar. Então é isso aí. O senhor João Alberto, ele diz o seguinte, doutor Gustavo, sou pescador e fiquei sabendo que eu deveria contribuir para a Previdência para receber aposentadoria rural. Mas eu não trabalho na terra, como pode isso? Ela é mais vantajosa? Pergunta o senhor João Alberto. Não, senhor João, o senhor sendo pescador artesanal, o senhor terá direito à aposentadoria por idade e o senhor não precisa contribuir para a Previdência. O trabalhador rural e o pescador, ambos têm direito à aposentadoria por idade, como segurado especial. Então o senhor não tem que contribuir, não vale a pena contribuir e não se preocupe. Mantenha a sua atividade, tenha prova da sua condição de pescador e o senhor vai se aposentar, assim como um agricultor se aposenta por idade. A pergunta agora é do senhor Inácio e ele diz que tem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição para o INSS. E ele pergunta se já pode se aposentar, doutor Gustavo. Bem, os requisitos para a aposentadoria por idade urbana do homem são 65 anos de idade, o senhor já atingiu. 15 anos de contribuição, o senhor já tem, e 180 contribuições mensais, que são 15 anos de contribuição, mas vamos lá. Nem sempre, nem sempre uma pessoa que tem 15 anos de contribuição pode dizer que tem 180 contribuições mensais. Porque muitas vezes tem ali um período de auxílio-doença, por exemplo, no meio desses 15 anos. E o INSS vai dizer que o senhor tem 15 anos de contribuição, mas não tem a carência necessária que é de 180 meses. Mas essa posição do INSS está equivocada. Então eu vou tentar resumir aqui. Se o senhor tiver, além desses dois requisitos que o senhor refere na pergunta que os tem, se o senhor também tiver 180 contribuições mensais, o senhor pode pedir a sua aposentadoria, porque o senhor tem direito à aposentação. Agora, se porventura o senhor tem esses 15 anos de trabalho, mas não tem 15 anos de contribuição, aí talvez o senhor tenha que contribuir um pouquinho mais. O senhor pode entrar no site, no aplicativo do INSS, meu INSS, e ali o senhor já vai conseguir obter algumas informações. E aí o senhor, ou pode ligar para o 135 da Previdência, o senhor também vai conseguir algumas informações, mas eu acredito que sim, que o senhor já tenha as condições e eu encaminharia a sua aposentadoria. Acho que vale a pena. O que pode acontecer é o senhor receber uma resposta contrária, dizendo que falta algum mês de contribuição. Se o senhor não quiser correr esse risco, então procure um advogado da sua confiança, que este profissional fará todo o estudo e aí lhe dirá, com certeza, absoluta, se o senhor tem ou não tem condições de encaminhar desde logo. A dona Ângela, ela pergunta o seguinte, meu marido faleceu e fiquei responsável por três crianças pequenas. A minha dúvida é se os meus filhos também terão direito à pensão por morte. Vamos receber a pensão integral? Pergunta a dona Ângela. Dona Ângela, eu não sei exatamente qual foi a data do óbito. Mas se o óbito ocorreu depois da reforma da Previdência, ou seja, depois de novembro de 2019, primeiro, a senhora tem direito à pensão e os seus filhos menores também. A pensão por morte, ela é composta de uma parcela que equivale a 50% da aposentadoria que seu esposo recebia, se ele já era aposentado, e mais 10% para cada dependente. Como tem a senhora e mais três filhos, nós temos um acréscimo, digamos assim, de 40%. Então, o valor da pensão por morte que a senhora e os seus filhos vão receber é de 90% do valor da aposentadoria que o seu marido recebia. Quando os seus filhos forem atingindo, perdendo a condição de segurado, de dependente, digamos assim, aos 21 anos de idade, então esses 10% que cabem a cada um dos seus filhos, eles vão saindo, vai diminuindo, vai saindo aqueles 10% do dependente que perde essa condição. Mas sim, a resposta objetiva é que a senhora e os seus filhos têm direito à pensão. Temos aqui a pergunta de uma anônima que diz o seguinte, meu filho sempre teve problemas de comportamento desde pequeno. Somente agora, já adulto, é que foi diagnosticado como autista. Ele teria direito a algum benefício da Previdência? Nunca conseguiu trabalhar, diz a dona anônima. Bem, vamos lá. Em princípio, ele tem direito ao benefício assistencial, que é um benefício devido àquelas pessoas com algum grau de deficiência, não sei exatamente se é o caso, mas eu vou partir desse pressuposto, que ele tem algum grau de deficiência porque a senhora refere que ele nunca conseguiu trabalhar. Então, em tese, ele teria direito a um benefício assistencial, que também é conhecido como LOAS. Porém, esse benefício, ele realmente é pago àquelas pessoas cujo grupo familiar não tenha uma renda per capita, ou seja, por pessoa, superior a um quarto do salário mínimo. Então, para que eu complementasse essa resposta, eu precisaria saber qual é a renda do seu grupo familiar, saber quem é o grupo familiar, desculpa, quais são as pessoas que compõem o seu grupo familiar, saber a renda de cada um deles, para então, compreendendo a renda do grupo familiar, poder lhe dizer se o seu filho teria ou não direito ao benefício assistencial. Mas, complemente a sua pergunta, mande essas informações para nós, que eu lhe prometo aqui, que no próximo programa eu responderei com mais detalhes e talvez eu consiga lhe auxiliar de uma maneira mais efetiva. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer uma última pergunta aqui, porque ela, inclusive, repete mais ou menos a que já foi perguntado aqui e o senhor responde com a celeridade que o senhor puder. O do Jorge, ele tem 65 anos de idade e 30 de contribuição. Solicitei a minha aposentadoria e foi indeferido. Não entendi por que isso aconteceu. E ele pergunta o que ele pode fazer, doutor Luiz Gustavo. Por favor, Machado, qual é a idade dele? Tem 65 anos e 30 de contribuição. Boa pergunta, Jorge. Também não sei. 65 anos de idade e 30 anos de contribuição, não há sentido em se indeferir o pedido de aposentadoria. Porém, nós estamos passando por um momento muito triste no INSS, em que os processos, em que os pedidos estão sendo respondidos por robôs. Então, procura um advogado da sua confiança, leva essa situação para ele, que ele vai conseguir acessar o processo e lhe dar a resposta que o senhor precisa. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Conversei aqui, com muito prazer, com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. E amanhã eu estaria de volta aqui. Não, amanhã não. Segunda-feira eu estaria de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. E até lá. A todos vocês, muito obrigado.